Tô lindo, low carb saindo. Uh, que delícia, gente! Vocês não acreditam, não. É com farinha de castanha de caju, paçoquinha, leite vegetal de castanha de caju e sai essa delícia, vai dois... Uh, galera, mama toda descabelada e suada! Uhul! Como é bom, gente! Como é bom! Uhul! Caraca, aula do Linão! Top, Lino! Poxa, quem tem uma bike aí, ou quem alugou uma bike, ou quem comprou uma bike, vou marcar aqui dois Instagrams que eu faço aula, que eles passam aula ao vivo de bike, tá? Que é o Lino e o Matheus. O Lino faz segunda, quarta e sexta, o Matheus terça e quinta. Então dá pra preencher a sua semana inteira, fazer muito exercício, faz igual eu, vem pra varanda, pega um solzinho, que é delicioso, galera! Uhul! Bom demais você se sentir viva! Gasta a energia! É outro astral, outro astral pra você cuidar da sua casa, do seu filho, do seu marido. É muito bom! E hoje tem live 19h10 sobre maquiagem, ok? Make para o dia a dia, aquela make que a gente, ó, faz uns truques e fica linda! A Anny vai nos ensinar tudo, gente! Ela é fera, viu? Sensacional! Produtos baratinhos, que você tem em casa, nada de tão, assim, absurdo que você não possa aprender, tá bom? Então vem com a gente 19h10! Sensacional! Te espero! Ah, e ótimo quarta-feira com esse sol maravilhoso! Se cuide, se bebe água, se alimente bem, cuide da sua cabeça, leia um livro, medite, se permita conhecer, mergulhe na sua alma, seja uma outra pessoa, seja quem você quiser! Beijo! Próximo exercício, gente, a gente vai estar no nosso beijo, ok? Eu vou fazer qualquer oberto que eu tenho aqui, você vai fazer com o beijo da sua casa. Com o suor, com o... E lá, não sei? Ó! Agacha, só! Suor! Bora! 好! Amém! 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 O que é isso? 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 E aí 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 E aí